Música Bolha só, bolha só, bolha bolha de sardão Blup, 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 blup Bolha, 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 fá Na minha banheira estou na brincadeira Uma bolha a subir e me faz sorrir São bolhas por todo lado, sempre, sempre a subir É com elas que eu brinco antes de dormir Bolha só, bolha só, bolha bolha de sardão Blu, 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 bl Bolha, 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 só Na minha banheira estou na brincadeira Uma bolha a subir que me faz sorrir São bolhas por todo lado, sempre, sempre a subir É com elas que eu brinco antes de dormir Bolha só, bolha só, bolha, bolha do sabão Blup, 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 do sabão Bolha só, bolha, bolha, bolha do sabão Blup, 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 do sabão Bolha só, bolha, bolha, bolha do sabão Blup, 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 do sabão Bolha só, bolha, bolha, bolha do sabão Blup, 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 do sabão